Sem dúvidas, um dos jogos que mais me chamaram a atenção nesse evento de hoje da Summer Game Fest foi o The Callisto Protocol. Esse jogo que apresenta uma temática, uma ambientação um tanto bizarra, futurística, de terror e survival que vai ser lançado já este ano. Mais precisamente, 2 de dezembro deste ano. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o que é esse jogo, sobre a temática, sobre os desenvolvedores por trás, sobre a gameplay dele também. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de contribuir com aquele like, se inscrever no canal, participar do nosso grupo de promoções, que é o primeiro link na descrição. Senta comigo e vamos para o vídeo. Na lua de Júpiter, chamada Calisto, no ano de 2320, existe uma prisão de segurança máxima chamada Black Iron, onde o seu personagem, chamado Jacob Lee, foi aprisionado. Só que, de repente, alguma coisa bizonha começou a acontecer ali. Alguns detentos começaram a se transformar em criaturas monstruosas, trazendo um caos total para a prisão. Eles fugiram, se rebelaram, destruíram tudo, basicamente. Você, então, precisará fugir e escapar desse local, e também, ao mesmo tempo, descobrir segredos do porquê tudo está acontecendo, tanto na prisão, quanto os segredos ali relacionados à própria lua de Júpiter Calisto. O jogo vai sair para Playstation 4, PC, Playstation 5, Xbox One, Series S e X, e é desenvolvido pelos mesmos criadores do Dead Space. Dead Space, que, por sinal, é um dos jogos de terror cósmico mais interessantes dos últimos tempos, e que chama muita atenção pelos seus sustos, seus jump scares, suas criaturas bizarras, e por aí vai. Até a sua ambientação e sonoridade é fenomenal. E aqui, a gente não pode deixar de mencionar que esse título é quase um sucessão espiritual de Dead Space. Ele compartilha muitas semelhanças com o jogo, deixando total impressão digital dos desenvolvedores aqui. O protagonista, por exemplo, possui uma barra de vida localizada ali atrás da sua cabeça. A HUD toda do jogo fica no próprio cenário, no próprio personagem, como, por exemplo, as arminhas que você usa. Elas mostram uma informação de quantidade de balas, e ficam com uma cor diferente quando as balas estão acabando. Muito parecido com o que já é feito no Dead Space, em que na roupa do Isaac tudo é mostrado conforme ele vai acontecendo, e você tem toda essa informação do jogo na própria roupa do personagem, dando todo esse feedback visual e as informações que o jogador precisa, ao mesmo tempo sem tirar a imersão dentro do jogo, que é algo muito importante. É um joguinho para você jogar com as luzes apagadas, que é fenomenal. O combate funciona bem semelhante ao que a gente também já tem em Dead Space. É um combate de visão de terceira pessoa de tiro. Porém, aqui também possui algumas mecânicas novas e bem interessantes. Uma dessas mecânicas, por exemplo, é a esquiva do personagem no próprio local. Ele não é aquela esquiva Souls, que o personagem rola, não. Você é meio que uma pequena esquiva, você pode esquivar de ataques de alguns inimigos que atacam você de perto. Você tem armas que você pode usar no combate corpo a corpo, então existem armas de contusão, por exemplo. E você tem, óbvio, as armas de tiro padrão, que é ataque a longa distância. Uma coisa muito interessante é que nesse jogo possui uma arma de gravidade, o que te dá várias abordagens contra os inimigos, e que pode deixar a gameplay bem mais divertida e menos monótona. Então você pode usar isso pra puxar inimigos, ou puxar e afastar inimigos que estão ali muito perto de você. E consequentemente você conseguir ali, né, ter uma brecha, ter algum tipo de abertura. Você pode usar a própria interação do cenário, como existem ventiladores ali girando, você pode jogar os inimigos ali, que é lindo de se ver, né, aquele ketchup todo. Ainda não sei ainda como é que é a questão de cooldown dessa arma de gravidade, se ela possui algum cooldown, se você pode usar e abusar dela, nenhuma informação é mostrada. Mas é muito interessante essa interação, e óbvio que ela não vai ser usada só pra você ir no combate contra inimigos. Muito possivelmente ela vai ser usada numa interação total de resolução de puzzles, no cenário e etc. Bem, as criaturas desse jogo, eu nem preciso dizer o quão monstruosas elas são. A partir de Dead Space, que tenha coisas bizonhas, aqui não seria diferente. E as criaturas vão de uma nóis, ou tanto deformada, a umas criaturas ali muito bizarronas, alienígenas e muito esquisitas e grotescas, que a gente consegue ver nos trailers, que dão o melhor dos medos de todos, né. E o jogo tem aquele feeling, né, de uma área fechada, com ali aqueles dutos de ventilação, onde você joga morrendo de medo, porque podem brotar coisas de qualquer canto, dando aqueles jump scares absurdos que esse jogo tem, e os Dead Spaces tem. Então você fica andando, você não consegue andar muito rápido, porque a qualquer momento você pode ser surpreendido. E essa é uma vibe, uma atmosfera, que eu senti vendo esses pequenos minutos de gameplay desse jogo. Você também tem os clássicos ali, né, desse membraniano dos inimigos, você pode ir ali na perninha e pum, perdeu perninha. Você pode ir ali no bracinho e pum, já é bracinho. Isso evita você ser agarrado, por exemplo, isso ali deixa os inimigos mais lentos também, se arrastando no chão, mas ainda assim eles podem chegar até você, né, bem clássico e padrão desse tipo de jogo. E por fim, né, a cereja do bolo desse tipo de jogo, são ali o gorezão, né, a violência gráfica que ele todo apresenta, e é algo que não vai decepcionar os amantes disso aqui, né, seja na forma de você derrotar os inimigos, que sempre tá mostrando coisas muito, né, graficamente bonitas e cheias de catch-ups, mas como você também. Existem várias formas que você pode falecer nesse jogo, e às vezes, né, como Dead Space, é muito interessante você explorar essas possibilidades. Às vezes você mesmo vai lá e se mata dentro do jogo, pra ver as possíveis formas que você consegue falecer. E isso é bem interessante, a gente consegue ver tanto no teaser, tanto nessa gameplay mostrada, que existem diversas fórmulas, uma mais bisões e brutais atrás da outra, em que você pode se envolver em falecimentos. E isso daí brilha o jogo e deixa ele mais medonho ainda, porque é o seu personagem que está falecendo dessa forma, e é óbvio que você fica com muito mais medo de você morrer dentro do jogo, sem sombra de dúvidas. E bem, essas aqui são algumas informações que a gente tem sobre esse jogo, o que a gente pode esperar dele é que nós talvez teremos algo muito próximo de um sucessor espiritual de Dead Space, né. A gente sabe que a EA, ela vacilou com os Dead Spaces ali, principalmente com o terceiro jogo, não dando tanta liberdade para o estúdio desenvolver o seu projeto, o que culminou em um jogo legal até, mas com alguns vários problemas. E é interessante que além do Dead Space Remake que a gente vai ter, a gente vai ter o cadastro protocolo que é dos criadores, e aqui com o seu próprio estúdio, desenvolvendo o seu próprio jogo, na sua própria visão, sem nenhum tipo de interferência de nenhuma empresa maior, querendo, sei lá, ou abocanhar mais mercado, ou fazer partes mais gananciosas. Não, aqui é um joguinho purinho do estilo deles e da visão deles. O que nos dá boas ali, né, esperanças de que esse, quando sair, pode ser um jogo muito interessante, pode ser um dos jogos aí que podem até virar uma franquia de jogos de terror que muitos vão amar, né. Muitos já amam Dead Space, e isso aqui tem muito pra dar certo, porque isso aqui é basicamente uma inspiração total a Dead Space. Então, basicamente, esse aqui é o Caliço do Protocol, saindo 2 de dezembro, um dos meus jogos aí talvez mais esperados desse ano, então a gente vai fazer review dele assim que for lançado. É isso, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!